Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou António Ferrari. Neste programa, António Guterres termina a sua viagem ao Pacífico Sul, OMS preocupada com o aumento de casos de ébola na República Democrática do Congo e, para encerrar, mais de 20 milhões de bebés nasceram com baixo peso em 2015. O secretário-geral da ONU continua a sua viagem pelo Pacífico Sul. O combate às alterações climáticas é o grande tema na agenda de António Guterres. Depois da Nova Zelândia das Ilhas Fiji, o secretário-geral chegou esta sexta-feira à Tuvalu. O Alexandre Soares tem mais informações. António Guterres disse que Tuvalu está na fronteira extrema da emergência climática global. No Twitter, o representante explicou que a subida do nível dos mares ameaça este estado e isso é um sinal do que espera o resto do mundo. O ponto mais alto deste país insular é menos de 5 metros de altura. Para o chefe das Nações Unidas, é necessária ação climática urgente para impedir que Tuvalu afunde e que o mundo afunde junto com ele. Durante a visita, Guterres encontrou o primeiro-ministro de Tuvalu e também representantes da sociedade civil. No final da visita, disse que está ainda mais determinado para lutar pela sobrevivência deste país. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. António Guterres termina a sua visita ao Pacífico Sul em Vanuatu ainda hoje. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que a transmissão do vírus do ébola continua a aumentar em algumas regiões da República Democrática do Congo, RD Congo. Segundo a agência, nas províncias de Kivu do Norte e de Turi, no leste, foram reportados mais de 100 novos casos esta semana. A Daniela Gross tem as últimas informações. A insegurança que dificulta o acesso a áreas críticas e a resistência nas comunidades em participar nas atividades de resposta são algumas das causas para este aumento. A detecção e apresentação tardia de casos no centro de tratamento de ebola também está contribuindo para o agravamento da situação. A OMS está particularmente preocupada com as mortes que ocorrem fora dos centros de tratamento de ebola, ou seja, aqueles que morrem em hospitais públicos, privados e outros centros de saúde. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. De acordo com a agência, em média, as mortes na comunidade equivalem a 40% dos casos relatados a cada semana. Muitos pacientes que chegam aos centros de tratamento muitas vezes fazem-no em estado grave e morrem logo após o internamento. Ainda em relação à saúde, mais de 20 milhões de bebés nasceram com baixo peso em todo o mundo em 2015. A conclusão é de um relatório publicado na quinta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância , Organização Mundial de Saúde e Escola de Higiene e Medicina Tropical do Reino Unido. Ana Paula Loureiro traz mais informações. O número representa cerca de um em cada sete nascimentos em todo o mundo. Quase três quartos dessas crianças nasceram no sul da Ásia e na África Subsaariana. Em relação aos países lusófonos, Moçambique e Guiné-Bissau tiveram as quedas mais acentuadas no número de bebês que nascem com baixo peso. Os dois países tiveram uma redução anual média de 1,2%. Angola teve um resultado semelhante, com uma baixa média de 1,1%. Portugal, com menos 1,2% e Brasil, com menos 0,5%, tiveram um resultado inverso, tendo uma porcentagem maior de bebês nesta situação em 2015 do que em 2010. Os resultados destacam a necessidade urgente de mais investimento e ação para acelerar o progresso. Entre as principais causas do problema estão os extremos da idade materna, gravidez múltipla, complicações obstétricas, condições maternas crônicas, infecções e estado nutricional. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. Em 2012, todos os 195 Estados-membros se comprometeram com uma redução de 30% na prevalência de baixo peso ao nascer até 2025, em comparação com as taxas de 2012. Aproximamos-nos do final deste Destaque ONU News. Poderá ver estas e outras notícias no nosso site. Hoje olhamos com especial atenção para a situação humanitária na Síria. No nosso canal do YouTube, acompanhe o Jornal da ONU na rádio, que é apresentado por Ana Paula Loureiro. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham do Luxemburgo e de Monchico, em Angola. Até breve.